Pessoal olha só bancos e INSS estão a todo vapor no dia de hoje vamos entender juntos o que está acontecendo porque essa movimentação no dia de hoje bom fica comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo mas antes tenho que convidar você que é novo aqui no canal que está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda e é claro se inscreva faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece seja no consignado seja no INSS vamos lá pessoal vamos para o nosso conteúdo de hoje olha só bancos os INSS estão a todo vapor no dia de hoje o que será que está acontecendo porque essa movimentação não é verdade por isso a importância de você ser inscrito do canal porque todas as informações necessárias que vocês precisam eu trago aqui para vocês em primeira mão bom no dia de hoje todos os bancos já voltaram com as averbações de propostas do INSS olha só que notícia boa em lembra que eu havia comunicado vocês que a partir de hoje a partir das 6 horas da manhã já voltava as averbações então o data breve já está fazendo a verbação de proposta e os bancos já estão encaminhando todas essas propostas que estavam paradas nesse período de maciça então lembra que no período da maciça não tem aprovação de empréstimo então se caso você teve alguma proposta seja ela de empréstimo novo um refinanciamento ou uma portabilidade ou até mesmo um cartão que você tenha feito estava parado né aguardando o término da maciça saiba que já terminou tá certo no caso as averbações já voltaram no dia de hoje então entre em contato com seu correspondente verifique como está o andamento da sua proposta se realmente ela já foi averbada se ainda não foi averbada mas no dia de hoje todos os bancos e o INSS estão a todo vapor com as averbações tá certo e aqui eu quero lembrar cada um de vocês da seguinte situação em você já fez a conferência da sua folha de pagamento olha lá em pessoal todos os meses vocês devem acompanhar a maciça o que a maciça fechamento da folha de pagamento então você deve acompanhar o fechamento verificar se não teve nenhum desconto indevido caso a sua folha ainda não esteja fechada não fique desesperado tá certo fique calma aí fique tranquilo porque no decorrer dos próximos dias o data breve vai finalizando todas as folhas que ainda não estiverem fechada mas vocês precisam acompanhar porque os descontos indevidos infelizmente acontecem tá então verifica lá vai lá em extrato de pagamento e você vai observar todos os itens que estão discriminados lá e verificar se está tudo correto tá certo então referente a verificar a maciça tudo certo para vocês referente as averbações ficou claro também para vocês perfeito agora eu quero trazer para vocês uma outra informação também muito importante onde diz assim olha só INSS recusa duas propostas do governo para acordo e mantém greve gente olha só a greve do INSS não terminou e como será que está essa situação porque será que né o INSS não aceitou esse acordo feito pelo governo vamos entender juntos como está essa situação olha só o sindicato dos trabalhadores do seguro social e previdência anunciou nesta sexta-feira dia 16 que a greve no Instituto Nacional de Seguro Social INSS continua na última quarta-feira dia 14 o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos apresentou duas propostas na tentativa de encerrar a greve da categoria mas nenhuma das duas agradaram os servidores que acabaram rejeitando tudo assim o movimento iniciado no começo de julho e que se intensificou em agosto deve continuar afetando os atendimentos olha só como foi hein o objetivo do governo era fechar o acordo para que o reajuste pudesse ser incluído no projeto de lei orçamentária anual e já começasse a valer a partir de janeiro de 2025 os servidores querem manter o acordo fechado em 2022 de reajuste de 33% no salário para repor a das perdas da falta de aumento dos últimos anos além disso querem que o cargo de técnico do seguro social exija ensino superior e seja considerado carreira estratégica o que garante maiores benefícios na primeira proposta o governo propôs a incorporação da gratificação de atividade executiva no vencimento básico dessa forma o reajuste acumulado superaria a casa dos 30% dependendo do nível no segundo plano são incorporadas as gratificações e o vencimento bem como cargos de nível superior a partir de janeiro em ambas está incluída os servidores da ativa e aposentados e pensionistas então pessoal olha só o governo fez as propostas né mas infelizmente os servidores não concordaram ainda não conseguiram chegar no acordo chegar no denominador comum para que fosse bom para ambas as partes né então com isso muitas pessoas estão encontrando aí dificuldades nos atendimentos por mais que está tendo greve sim está tendo a greve mas não está com as agências fechadas tá uma parte dos servidores estão trabalhando e no caso dá para ter atendimento mas algumas coisas estão sendo reagendadas tá certo porque porque a quantidade de funcionários está menor tá certo é claro que nós vamos continuar acompanhando essas informações acompanhando esse movimento aí por parte do governo junto ao INSS para que realmente tenha um acordo tenha realmente um final feliz vamos dizer assim né para que seja bom para todos os lados tá certo e assim tiver maiores informações eu venho aqui compartilhar com vocês e aí gostaram das informações de hoje então já sabe compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau